Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Mano, vai ter que desmontar a Riva 500 Vou ser sincero pra você Deu ruim? Você não falou pra mim passar o carburador na borboleta É, isso aí Fazer um bagulho top Aham Eu fui um pouco além É mesmo? Não, assiste o vídeo que você não vê o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiz o que você falou Certo Coloquei na borboleta Aham, que era pra gravar o vídeo fazendo trampo Só que aí eu falei, mano O bagulho tá na borboleta, tá estilo Reis, tá ligado? Ah Eu vou colocar um pouquinho de metanol pro nitro metano É nada Deu ruim O que aconteceu? Dá uma partida aí, dá uma partida aí pra galera ver Você não tá vendo nem partida Esse cara é foda, apagada O helicóptero vai ser do outro lado E explodiu Mano, o bagulho tá vazando tudo aqui Aí eu vou analisar pra ver o que aconteceu Então, peraí, o motor então aparentemente tá filé Não, não quebrou Não quebrou? Não, não quebrou Então, beleza É isso que é a dúvida da galera Você tá ligado com o metanol? É um combustível mais forte Tem maior que o tanage Olha tops Ou seja, vem mais potência Igual colocar uma turbina no motor É Se não tiver filézinho Vai virar, taca bum E aqui é a mesma coisa Agora, agora veio potência nesse motor aqui Então mostra aí, então Agora vem potência Agora eu vou ganhar ficar um... Analisar Vê se consegue pegar na câmera aí Vamos ver Tá vazando aqui, ó Deu blue off Deu blue off, rapaziada Tá vazando aqui, ó Aqui, ó Deu pra ver Bem aqui, mano Deu Tem que dar mais uma partidinha pra nós ver, ó Vai vazar bem aqui, ó Ó, tem que tá indo pro beleléu já Não, não dá, não dá Já era aqui, rapaziada Vai ter que desmontar Não tem pra onde correr Então, o que você ia falar? Não, você viu que tá morrendo a bateria, né? Aham Porque a moto tá com um problema Entendeu? Porque a bateria tá ruim Porque a moto tá batendo, tá pegando filé, mano Não, sim Você não viu no vídeo anterior? Aham Bati aqui, ó Bati a letra, filé Tudo Aqui eu já vou mais ou menos falar o que foi Mano, fala Já antecipa antes de abrir Não foi parte de combustível, nada Porque a gente sempre usou Sempre foi filézinho Aqui, infelizmente, foi tipo assim É... Vai ter que trocar a junta ali, né? É, porque eu vi que tá alguns pinos pra fora aqui, ó Por aqui É, o que eu vi, assim Eu vi o Riva, o pessoal montando É uma junta feita, né? Isso Uma junta feita Eu vou tentar substituir aquela junta Ou eu vou montar sem junta É isso Vamos eliminar aquela junta e montar sem É, o certo é montar sem junta Porque automaticamente ia dar um pouco mais de taxa, né? Então, esse motor preparado Né? Que na verdade não é o motor preparado Mas nós tá fazendo o motor preparado Ah, na verdade é, né? Porque tem mais taxa É o motor original A gente tá dando um upgrade Um upgrade, é Um upgrade no motor original Então, vamos eliminar junto Agora é pra você, então Marcha aí, mete chave aí Na hora que tiver desmontado Eu volto Porque até desmontar isso aqui Vai demorar pra ficar gravando Eu vou, eu vou tirar Porque aqui eu trabalho Beleza Pode tirar na hora que tiver desmontado Você arrancou no cabeçote Pode arrancar o cabeçote Você me chama só pra mostrar a junta Ó, vou tirar a cilindro Eu tenho certeza que vai junto aqui, irmão Certo, você acha? Certeza, porque eu vi que vazando aqui Demorando Então fechou Mas já volta já Rapaziada, olha aqui Nego Bala acabou de desmontar O motor Olha isso, rapaziada Pelo menos o motor tá inteiro Ó, as bielas estão inteiras Vira-brequim Tudo filé Não tem nada desalinhado dessa vez Aqui está as peças, mano Olha aqui Não sei muito bem o que aconteceu Mas Vendo aqui Eu já sei o que aconteceu Olha isso Olha isso daqui O Nego Bala Ele é o cupim De aço, mano Ele carcou nitrometano Com metanol Pra dentro da riva E olha o que ele fez Mas o maior problema aqui Não foi isso O causador Não foi o combustível Tá, rapaziada Pelo que o Nego Bala Me falou aqui As porcas Espanou, mano As porcas que estão montadas No motor aqui São porcas paralelas Acho que não são porcas originais Olha o que aconteceu E aí, Nick? Pelo que eu tô vendo aqui Você é um cupim de ferro Você carcou nitro Com metanol Mas o problema Foi pra galera Não é só isso Não foi o nitro E o metanol Que causou isso Você viu aqui, ó Na hora que deu pressão Que veio pressão no motor Deu ruim nas roscas As roscas não aguentou, mano Será que é paralelo, Neguinho? Tô vendo aqui Deixa eu olhar uma frase Pra galera ver aqui, ó Olha aqui, rapaziada As roscas saiu tudo, mano Olha aqui Rosca de um parafuso Rosca de outro Rosca de outro Com aperto Que era a porca original Pô, na gasolina Ia aguentar legal, né, Neguinho? Ih, rapaz É, não muito tempo também, né? Não ia correr muito também, não Ó Essa aqui é a porca original, ó Tá intacta Essa é a origina Ah, entendi Olha aqui A porca original, rapaziada Tá vendo? Tá intacta Agora, olha as porca paralela Olha isso aqui, mano Olha aqui Olha isso aqui Acabou os dentes, né, dela? Nossa, tá igual o... Transmissão banguela Olha isso Dá pra ver aí? Dá Cê é louco aí, ó Caraca, mano Mano Então, resumindo A gente vai ter Que Pegar as porcas originais A gente vai no desmanche Ou na ronda E vê quem que vai Ofrecer pra nós E essa junta vai eliminar Aquilo mesmo que a gente falou, né? Lixo Tá aqui o cilindro, rapaziada Não danificou nada Tudo friozinho Tá lavado já no trem? Tá, tá tudo pronto Olha aqui, ó Tudo prontinho Filézinho Mais pra frente A gente vai aumentar a cilindrada E olha aqui Dá pra aumentar Ah, não Tô tinha legal Ah É, o pessoal não 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 Você não mostrou pro pessoal, né? Não, o que? O cabrador? Não, o pistão Ah, o pistão não Não mostrei ainda Eu taxei um pouco mais o motor Misericórdia É Taxei um pouquinho mais Pra poder usar assim junto Entendeu? Ih, cê fez cava pelo jeito Porque esse pistão Quando eu montei Acho que não tinha cava Não, as cavinhas eram bem Acho que era feita O Riva fez no lugar Acho que fez no lugar É Tem que ver no vídeo dele lá Mas que ele fez no lugar Fiz as cavinhas certinho, ó Filézinho Rapaziada Então, ó Malemar chegou o motor aqui Funcionando E o Nego Bala já tá dando aquele upgrade Mano Tá taxado e tudo mais E é sem corte Estilo race Sem corte Olha aqui Os caburadeiros já mostrou? Olha aqui quem que é esse É o 190 Bonitão Deixa ele aí Olha o 160 ali, ó Mais rápido Que tinha no momento O comando dele Aí ele tá Tá lá É um dos comandos mais vendidos No Mercado Livre, rapaziada Essa daqui é a 160 Que a gente desenvolveu Acho que o Neguinho desenvolveu Três comandos pra essa moto Foi três Esse daqui foi o último Foi o comando do Nego Bala? 64, 64 64, 64? Aham Rapaziada, vai lá no site, mano Cês vai comprar O site tá bombando, hein? Uns 20, 30% Mais barato Mano, o site tá aqui, ó www.autogiromoto.com É isso aí Vai lá aí, mano Arrepia na compra Vai lá, vai lá Olha o caburadeiro Ah, cê já fez o trampinho já? Já Olha o que eu tô vendo lá Coca-Cola É Olha lá Olha o segredo Coca-Cola Tem duas não, é só não Nossa, mas eu tô acostumado Com os caburadorzinhos das motos Olha o tamanhozinho do buraquinho, mano É pequenininho Olha o tamanhozinho daqui, mano É pequenininho, ó Só pega esse aqui, ó Olha aqui O Nego Bala já colocou Os caburador na Borbolex Olha o tamanho do Olha aí Olha o tamanho do furaco desse aqui, ó Nossa, olha o tamanzinho desse Olha aí É, na verdade, quase entra lá dentro Ninguém vira Ah, ele entra? É, quase Quase entra lá dentro, mano Rapaziada, então O próximo vídeo Que vai ser a montagem desse motor O bagulho vai ficar louco Isso O bagulho vai estralar Então a gente vai atrasar as porcas agora Ó, aqui Tá ligado? Se for lá na Honda Pra pedir uma junta Não tem, né? Não existe Não, chegar na Honda Ô, dá pra fazer um vídeo lá Eu queria uma junta Da twist dois cilindros Pra quê? Twist dois cilindros? Não existe Existe? Existe sim Mas eu tinha tido, tinha uma foto Manda pra ela Leva o cilindro É, leva o cilindro lá Leva o cilindro lá Leva o cilindro na bolsa Mano, dá pra gravar um vídeo desse? Ninguém Isso é da hora, né, mano? Indo na Honda Pedindo a junta Do motor dois cilindros Ó Então, aqui eu vou fazer uma junta Só que é uma junta Não vai ser uma junta de papel aqui, ó Aqui embaixo É como se fosse um material da flange Tipo um alumínio, sabe? Mas compensa? Pra dar um pouquinho mais de... É, pra não ceder, mano Pra não ceder, né? Porque aqui vai ficar num modelo Entendi Eu vou pegar lá A junta Crater Da crater, nego, bala Exatamente Mano, mano Tem que fazer uma manobra aqui Pra usar essa junta É, como precisa fazer? Mas ela é top, mano Porque não dá pra planear aqui, né, mano? Vai ter que tirar as camisas pra planear Porque não tem como pôr no torno e planear Não dá, porque... Como que vai rodar? É, não tem como É, mano Não dá, então Pra planear, só dá pra planear em cima É, se nós tirar os copos aqui Aí nós vamos planear no torno Ou no torno ou na fresa Um dos dois Olha isso aqui Nossa, é fininha, mano É? Que da hora, mano E é de alumínio Peraí, então Você vai pôr um lado aqui É, vai ter que adaptar Fazer um adaptamento Aham Aí dá pra... Não, não precisa entrar até aqui Ele não precisa Não precisa, né? Ele vem até aqui no prisioneiro Tá ótimo Entendi, aqui Aí o outro lado você corta aqui o resto Dá pra fazer, né? Duas juntas Faz assim, ó É, é isso mesmo É continuidade Continua Aí passa uma colinha Porque aqui, ó Eu vou eliminar a parte do parafuso aqui Entendeu? Certo Bem rentinho aqui, ó Bem rentinho mesmo A parte do parafuso aqui E aqui Esse de trás Vai completar a parte desse parafuso aqui Já era Mano, vai dormir Vai dormir, né? Aí passa a colinha E palma pra não vazar É Ah, é bom Na verdade Vai ter essa junta na ronda Se ele quiser, né? Não, na ronda não tem essa junta não Não, não tem Só na crata Só na crata, é verdade Olha aqui Na ronda de papel É, mano Então, rapaz Então, rapaz É isso aí A gente vai ficando por aqui Esse foi o vídeo Da desmontagem do motor O motor não quebrou E mostrando o problema que aconteceu E pros linguarudos Achando que o nego bala Que o autogilo Quebrou o motor Tá muito enganado O motor aconteceu Imprevistos Olha os comandos Olha os comandeiros aí, ó Olha os comandos Aqui, pra quem sabe É os comandos WGK296 WGK1 E um grudado no outro ali, mano Então é isso aí Próximo vídeo Motorzão Riva 500 O pre-grade Você vai filmar montando Ou já que a cachoeira Chega com o cabeçote no lugar Não, não O que der tempo de montar Nós montamos Fica moscando, viu? O que der tempo de montar Nós montamos Demorou Então fechou Até o próximo vídeo Tchau, obrigado